Nosso amor nasceu no coração O coração de Deus foi crescendo sob sua proteção Você é o que eu preciso pra alegrar o meu viver Você foi feita pra mim e eu fui feito pra você Quero estar sempre ao seu lado e ser feliz Eu te amo e pra sempre vou te amar Quero te aquecer no inverno, ser tua sombra no verão E em alto mar ser tua embarcação Eu ouvo a Deus por você Você é o presente que Ele me deu A Deus quero agradecer O que eu queria me acontecer Aconteceu o que é melhor pra mim, eu sei Eu te encontrei e sou feliz Aconteceu o que é melhor pra minha vida Minha querida É você que eu sempre quis Eu louvo a Deus por você Você é o presente que Ele me deu Você é o presente que Ele me deu E sou feliz E sou feliz Aconteceu o que é melhor pra minha vida Minha querida É você que eu sempre quis É você que eu sempre quis Minha querida, é você que eu sempre quis